Música Olá galera do Youtube, sejam todos bem vindos ao nosso canal Confira agora a programação das lives para hoje Sábado dia 24 de Julho Se faltou alguma live você pode deixar aí nos comentários E também galera, já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado Deixe seu like para fortalecer o nosso canal Sem mais enrolações, confira agora as principais lives de hoje E às 18h, a live foi a dos bosses para você curtir, rola no Youtube E também, Roberta Miranda a partir das 19h no Youtube do Sesc Você não pode perder, vou deixar o link aqui na descrição Roberta Miranda às 19h Confira a próxima galera, já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado E ainda, uma super live top do Hits galera Com o Fábio Fração que dá início às 19h30 no Youtube Vou deixar o link na descrição Também, você vai curtir Mário e Túlio Às 19h no Youtube também, rola no Youtube neste sábado Confira a próxima, já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado E às 19h a live diária com o DJ G Sample que também rola no Youtube Confira a próxima E ainda, a super live mais esperada para este sábado, às 20h, a live das patroas Você não pode perder galera, com Marília Mendonça e também Mayara e Maraíza Patroas 2, você não pode perder, rola no Youtube, o link vai ficar aqui na descrição E aí, vai perder essa super live, já comenta aí se é a sua melhor live para este sábado galera Deixe aí nos comentários, deixe seu like para fortalecer o nosso canal E também, às 20h a super live fantasia, você não pode perder festa de fantasia com o DJ Márcio Fernandes Rola no Youtube às 20h Então é isso galera, essas são as principais lives para este sábado Sábado é um dia 24 de julho de 2021 Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar nos comentários com o nome do artista E é para todo mundo ficar sabendo Compartilha esse vídeo, deixe seu like para fortalecer o nosso canal E até o próximo galera E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo